A Márcia é apaixonada por equinos, tanto que se tornou uma adepta de esportes equestres. E ela passou um perrengue danado no ano passado. A Betina é uma égua da raça árabe e tem 10 anos. Vamos dizer, um animal pronto para a prática de esporte. Mas uma rachadura no dente deu muita dor de cabeça para a tutura. Depois de duas cirurgias, ela teve complicações, ficou quatro meses tentando fazer tratamento com antibióticos e aí debilitou bastante a saúde dela. Aí eu levei ela no especialista, que foi o Rodrigo Fronentino lá de Goiânia. E ele fez uma cirurgia e com 45 dias ela recuperou e ficou bem, graças a Deus. E voltamos para o esporte e ela estava bem mais disposta e normal. A Márcia sempre compreendeu e levou ao pé da letra a frase usada pelos antigos. A saúde começa pela boca. Prejudica a saúde do animal e também te atrapalha na prática do esporte. Você não vai conseguir praticar um esporte com um animal que ele está sentindo dor, que ele não está se sentindo bem. O que aconteceu com o animal dela foi um alerta para cuidar da saúde odontológica dos equinos. Isso vale para animais que participam de competições e também cavalos da lida diária no campo. Aqueles usados para manejo do rebanho. Muitos criadores podem até não imaginar, mas os animais quando estão doentes, eles dão sinal. E o professor Júnior vai dar mais detalhes da importância de cuidar da saúde bucal dos equinos. Professor, o animal dá sinal então de que algo não está bem com a dentição? Sim, devido a problemas de desgaste dentário ou mesmo pelo tipo da mastigação deste animal, há formação de cantos e pontas e isso pode adivir a machucar a bochecha do animal, a língua, tá? E havendo também necessidade de reparo nesses dentes para que ele tenha uma boa mastigação e um bom aproveitamento desse alimento. Primeiro, um dos primeiros sintomas, ele vai deixar de se alimentar direito, ele vai perder peso, tá? Ele vai decair o seu estado corporal, você pode olhar que o estado corporal desse animal está muito bom, certo? Com relação que a dentição dele está razoável. Ela pode não estar perfeita porque tem tempo que não se faz uma avaliação, que provavelmente a gente deve fazer essa avaliação a cada seis meses, certo? Para que tudo corra dentro do normal para o animal. Quando o cavalo vai ser examinado, o trabalho do veterinário começa apalpando a região dos dentes. A gente não imagina, mas é super importante para identificar alguns problemas. Um equino, se bem cuidado, pode viver de 25 a 30 anos, Mas para conseguir ter uma vida longa assim, é preciso receber cuidados e medicações adequadas. Os cavalos e éguas são animais que podem ter de 36 a 44 dentes. E destes, 24 são fundamentais para a mastigação. E não é que na área da escola de veterinária de uma universidade de Anápolis descobrimos uma curiosidade? Os dentes dos equinos nunca param de crescer. Isso mesmo, crescem durante toda a vida do animal. Agora, quando algum dente fica comprometido, é preciso fazer a retirada. E não é qualquer profissional que consegue lidar com os cuidados da saúde bucal dos equinos. É tão importante manter os dentes bem cuidados que existe até odontologia equina, ou seja, dentista de cavalos e éguas. É um veterinário que especializa nessa área. É o caso do Rodrigo Florentino. Ele é um dos poucos especialistas com vários estudos sobre a odontologia na região centro-oeste. Foram anos de aperfeiçoamento, tanto que ele é um membro fundador da Associação Brasileira de Odontologia Equina. Em alguns casos, o Rodrigo atende na fazenda. Mas quando a situação é mais complexa, é preciso levar o animal ao hospital. Esse aqui é o centro cirúrgico. Tem de tudo. Raio-X, para verificar como está a raiz dos dentes. Sinoscópio, usado para identificar problemas de sinusite. E também horoscópio, equipamento utilizado para verificação dos dentes bem de perto. Antes de procedimentos mais complexos, o animal é anestesiado. Tudo é feito para que o equino não sinta dor nenhuma. Hoje em dia, tratamentos odontológicos, de cirurgia, de ortodontia, extrações, intervenções um pouco mais complexas na cavidade oral, ou seja, até na cabeça do cavalo, eu posso dizer, a gente consegue fazer com o animal assim, da forma que está. Esse aqui. Desde que esse animal não passe por nenhum tipo de problema doloroso, nenhum tipo de processo doloroso. Então a gente tem o animal aqui agora, ele está numa infusão contínua, que a gente considera como uma neuroleptanalgesia, com bloqueios perineurais, com bloqueios regionais. E a gente está esperando o tempo dar certo, né? Durante essa entrevista, o tempo de latência para poder começar o procedimento, que nesse caso aqui vai ser a remoção de um elemento dental. Isso significa que essa égua vai passar por uma cirurgia, vai retirar um dente e ela não está sentindo nenhuma dor? Teoricamente, não. Não tem nenhum tipo de dor. Por que eu falo teoricamente, não? Como é um caso crônico, né? De inflamação das raízes dentais, muitas vezes a quantidade de acidez naquela ferida não deixa com que o anestésico haja com eficiência, tá? Logo, a gente faz uma anestesia, ou bloqueios anestésicos retrógrados, ou seja, mais caudal ao problema. A cirurgia é minuciosa e o veterinário precisa estar atento a tudo e ter conhecimento e habilidade para manusear as pinças e aparelhagem para a extração dos dentes. Esse cavalo que está passando por cirurgia era para estar pesando mais uns 120 quilos, mas o problema odontológico influenciou na alimentação e acabou causando uma perda de peso. Além disso, se não tiver um atendimento diagnóstico adequado, poderá acarretar em um período não muito longo outros problemas de saúde. O nosso paciente, o cavalo, ele é mudo e a cavidade oral é fechada. Então, a melhor forma de a gente identificar um problema é fazendo a profilaxia, tratamentos odontológicos preventivos. Todos os animais precisam. Por que todos os animais precisam? Porque todos os cavalos têm os dentes com crescimento contínuo durante a vida inteira. Com esse crescimento, acaba mudando cada vez mais a morfologia, pelo processo de mastigação. Todas essas modificações vão acontecendo com o passar do tempo. E o criador consegue identificar alguns sintomas que podem indicar que o equino está sofrendo com problemas odontológicos. Quando o animal demonstra esses sinais, muitas vezes a gente já está num processo crônico, ou seja, num momento já tardio. Alguns desses sinais são corrimento nasal, emagrecimento progressivo, aumentos de volume na face de um lado ou de outro, ou dos dois lados, diferentemente de outras doenças que podem dar esse aumento de volume, queda na performance, alimentos que caem quando o animal coloca na boca. O alimento que cai, o cheiro ou o odor fétido vindo da narina ou da cavidade oral. Relutância ao trabalho. É um animal que se queixa a receber embocaduras. Ou seja, ele não quer trabalhar. Hoje está bem, amanhã não está legal. Diarreias intermitentes. O animal que ele apresenta um processo de diarreia. Faz, por exemplo, defeca mole hoje, amanhã está bem, passa uns dias, acontece de novo. E lembra da Márcia, do início dessa reportagem? Pois é, ela teve medo do pior acontecer. Foram meses de sofrimento e 45 dias de recuperação depois da última cirurgia. E quando a Betina voltou para a rotina, no Sindicato Rural de Anápolis, a recepção foi surpreendente. A impressão é de que, neste abraço, o animal agradeceu o carinho e preocupação da Márcia, com a saúde da Betina. Isso é uma demonstração de que um velho ditado tenha mais sentido ainda. A saúde começa pela boca.